Olá, esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado, segunda-feira de cautela na economia. O ataque terrorista sofrido por Israel e a reação contra o Hamas na faixa de Gaza adicionam uma série de incertezas no cenário geopolítico global que já estava nebuloso com as dúvidas sobre o futuro da economia dos Estados Unidos e da China. Nos negócios, a Bolsa de São Paulo cai neste momento perto de 0,5% enquanto o dólar sobe aqui no Brasil. Em Israel, a moeda sofre com a guerra. Nesta tarde, o shekel perde mais de 2%, quase 3% na comparação com o dólar e é a moeda com o pior desempenho entre as mais de 40 negociadas do planeta. Hoje, o shekel com esta queda opera no menor valor desde 2016. Mas o principal ativo que sofre nesta tarde é o petróleo. Ainda que a região do conflito não seja grande produtora, os últimos dias geraram um temor de um impacto mais amplo nos países da região que produzem a commodity. Por isso, neste momento, o petróleo sobe mais de 4% no mercado internacional. Outro ativo com demanda elevada nesta segunda-feira é o ouro, em alta de quase 1%. Em momentos de incerteza geopolítica, parte dos investidores corre atrás do ouro para tentar proteger os seus investimentos. E essa disparada do petróleo no exterior ajuda as ações da Petrobras em São Paulo. Os papéis da estatal sobem quase 4% nesta tarde na B3. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a alta dos preços do petróleo em uma entrevista coletiva agora cedo. Para o ministro, é preciso esperar os desdobramentos do conflito para evitar decisões precipitadas. Vamos ouvir. Não, não sei o que é guardar, porque essas coisas são muito voláteis, entendeu? Semana passada o petróleo bateu 83 dólares. Já havia um movimento de acomodação para baixo. Eu estou falando para nós não nos precipitados. A pior coisa que pode acontecer é você tomar decisões precipitadas que podem colocar em risco uma política. Então, vamos avaliar. O preço estava num momento melhor semana passada, agora acontece esse episódio. Vamos ver como é que ele se desdobra. E a professora Cláudia Goldin, da Universidade de Harvard, recebeu nesta manhã o Prêmio Nobel de Economia pela pesquisa que ela fez sobre a mulher no mercado de trabalho. A professora analisou dados de mais de 200 anos nos Estados Unidos e conseguiu demonstrar as principais razões da disparidade salarial histórica entre homens e mulheres. Entre os pontos da pesquisa, a professora observou que a diferença salarial entre mulheres na mesma profissão ocorre em grande parte com o nascimento do primeiro filho. Para a Real Academia Sueca, que premia os economistas, esse trabalho da professora Cláudia Goldin é inovador e aponta para aspectos que podem ser abordados no futuro para tentar reduzir essa diferença. A professora tem 77 anos e é a terceira mulher a receber o Prêmio Nobel de Economia. Parabéns, professora. Às 5 para 6 da tarde eu volto com o fechamento do dia no CNN Mercado. Agora você fica com o Bastidores CNN com Tainá Falcão e Gustavo Uribe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.